Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos tratar de humanismo. E aí, obviamente, chega à nossa cabeça algumas perguntas como o que, de fato, o humanismo trouxe de representativo, não apenas para a cultura, mas principalmente para a mudança de uma mentalidade ocidental. Nós vamos perceber que o humanismo vai sair do teocêntrico para o antropocêntrico. É essa a grande viagem de hoje. Sejam muito bem-vindos. Olá, eu gostaria de chamar a atenção inicial de vocês para este mapa do mundo. Observa bem. Ele é um mapa feito na Bélgica em 1570. Se formos perceber, um pouquinho antes, ainda no século XV, o homem só tinha chegado ao Bojador, bem ali no nortezinho da África. Praticamente todo este mapa foi feito pelo homem português. Na época, se dizia que você passava do Bojador, você tinha monstros que devoravam a nau, a nau caía num abismo sem fim. E aí, obviamente, Diogo Cão passou pelo Bojador, depois rompem o Cabo das Tormentas, que se chama Cabo da Boa Esperança. O homem chega ao Oriente, faz a viagem de círculo de navegação. Enfim, o homem se tornou co-autor do planeta. Ele desenhou o mapa do mundo, rompeu seus limites, rompeu seus medos, e principalmente, ele rompeu barreiras. Daí, Fernando Pessoa coloca, quem quer passar além do Bojador, tem que passar além da dor. Você quer vencer seus limites? Pois vença primeiro seus medos. Vamos começar com o Humanismo. O Trovadorismo e o Humanismo são dois momentos da literatura medieval portuguesa. Eles vão ter tanto a parte de poesia, prosa e teatro. Vimos, por exemplo, lá no Trovadorismo, que o grande ponto foram as cantigas. Amor, amigos, carne e mal dizer. Aqui, no Humanismo, nós vamos ter algumas coisas bem interessantes. Mas o grande destaque não vai ser a poesia, mas o teatro, especialmente com o nome de Gil Vicente. Para a gente entender, claro, a gente tem que perceber um contexto de mudança. É um contexto histórico realmente muito conturbado. Bem, você tem aqui o fim do feudalismo, você tem o início da dinastia de Avis, a união burguesia e, claro, o poder central e as grandes navegações. A invenção da pólvora, da imprensa, da bússola. Elas, claro, que favoreceram muito esse grande despertar do homem português para as navegações. E, de repente, Portugal, que eu costumo dizer que é um país pequenininho, que não tinha seu espaço, digamos assim, encontrou seu espaço no mundo. Conquistou na América, na África e lá no Oriente. Mas é esse o contexto que nós estamos vivenciando. Você nota que a mudança também está na arquitetura, na pintura. Nós estamos vivenciando uma transição para o período gótico, que é exatamente o momento onde os valores antropocêntricos começam a ser resgatados. Então, aquele teocentrismo começa a ficar lá para trás. Agora, o homem começa a se resgatar. E este resgate será pleno quando chegarmos no classicismo. E, na produção literária, nós vamos ter a poesia palaciana. Ora, a música e a poesia andavam juntas na época do trovadorismo. E, agora, no humanismo, há esta separação. Como grande parte da população não é letrada, esta poesia vai ser feita no âmbito da corte, do palácio. Daí o nome poesia palaciana. Vamos ter os versos de redondilha, que, mais adiante, serão chamados de medida velha. Porque o classicismo tragará uma nova métrica, um verso decacílabo, o que se chama de medida nova. Nós vamos perceber, por exemplo, que as questões amorosas, elas ainda vão ser o centro desse tipo de poesia. Vamos ter a prosa historiográfica do senhor Fernão Lopes, que, embora ele faça grandes inovações com relação à linguagem, mas, convenhamos, infelizmente, esse tipo de produção acaba ficando um pouco aquém com relação ao grande público, quem não teve acesso pelo fato de não ser letrado. Veja, por exemplo, este momento da poesia palaciana. Acompanhamos o texto. Meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa, porque se a desejasse, logo a esperaria. E se eu a esperasse, sei que vos anonjaria mil vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. A gente nota, dentro desse texto, a questão do amor não correspondido, o sofrimento amoroso. Então, notemos que ainda são temas que vieram lá do trovadorismo e que ainda aparecem aqui, só que em uma estética bem diferente. E, quando a gente fala de Gil Vicente, a gente fala do pai do teatro, de língua portuguesa. Mas por quê? Porque o teatro, como o concebemos, foi formulado por Gil Vicente. O teatro antes, a época do trovadorismo, por exemplo, ele era representado nas igrejas e sempre o tema era religioso. O Gil Vicente introduz assim o teatro pró-fano. Pró-fora-fano-templo. Fora do tempo, fora da igreja. E, detalhe, o assunto não obrigatoriamente tem que ser religioso ou passar pela religião. Sabemos que algumas de suas peças muito conhecidas como O Alto da Barca do Inferno acabam tocando um pouco nisso. Mas a sua melhor peça, A Farsa de Inês Pereira, ela é genial. E ela passa ao largo disso, dando, de certa forma, um norte ao que a gente chama de teatro moderno. Você vai perceber, por exemplo, que Gil Vicente inicia em 1502 com o Alto da Visitação ou o Monólogo do Vaqueiro. E, a partir de então, sua carreira literária vai deslanchando. Irônico, crítico, mas tem uma coisa. Ele é uma mentalidade contraditória. E é fácil de entender, porque ele é de transição. Ele está saindo de uma concepção teocêntrica para uma antropocêntrica. Então, resultado, a gente percebe que, em alguns momentos, essa mentalidade de que o rei está no poder, porque Deus quer, na verdade, é uma herança que Gil Vicente trouxe. Em contrapartida, por mais que ele, de certa forma, valorizasse, fosse fã da realeza, da família real, ele teve a coragem e a audácia de peitar a nobreza, de peitar o clero que não tinha vocação, de peitar pessoas importantes e poderosas, fazendo uma grande sátira de costumes. E assim, com aquela máxima de que pelo riso corrija os costumes, o Gil Vicente foi, de certa maneira, fazendo uma grande reforma, entre aspas, social de comportamento. E deixou muitos, mas muitos herdeiros. Quer ver um? Essa de Queiroz. O essa bebeu na fonte. você pega, por exemplo, Primo Basílio, veja como a Juliana, ela domina a cena, ela ironiza a burguesia de época, a parte de Luísa. Então, é exatamente neste sentido, pelo riso corrigir os costumes, pela ironia, que você vai ter o Gil Vicente. Ele trabalhou muito essa questão também de alegorias. alegorias. Jorge, e o que vem ser uma alegoria? Bem, uma alegoria, ela pode ser, por exemplo, uma personificação de um valor. O bem, o mal, o anjo, o diabo. São personificações, são alegorias. E ele trabalhou isso representando valores de uma época. Ora, quando a gente pega, por exemplo, na evolução da obra do Gil Vicente, a gente percebe que ele tem três momentos. O primeiro momento, ainda muito influenciado pelo teatro pastoril espanhol, Juan del Sina. O segundo momento, você vai ter as farsas. Veja bem, muitos dos seus autos estão aqui no primeiro momento. E aqui temos a trilogia famosa das barcas. O alto da barca do inferno, o alto da barca da glória e o alto da barca do purgatório. se pararmos e observarmos, quem é que leva as almas de barco para o mundo dos mortos? Caronte. Nós estamos tratando de mitologia. Então, mesmo em uma peça onde percebemos a ideia do dualismo, o anjo e o diabo, o alto da barca do inferno, a presença de traços da cultura clássica também se faz presente. na faça de Inês Pereira temos uma peça bastante atual. Aqui, ele trabalha a questão da relação do casamento e do amor versus o dinheiro. Então, nós temos aqui mais vale um burro que me carregue, o famoso casamento de conveniência, do que um cavalo que me derrube. Um casamento por amor que não vai encher minha barriga. Observe que esse tipo de tema foi muito desenvolvido lá na época do realismo, por exemplo. Já na sua terceira fase, nós temos mais as comédias que são mais brandas, mais leves do que as farsas propriamente ditas. Vejamos aqui um fragmento onde percebemos essa questão da personificação e das alegorias tão comuns na obra dos de Vicente. Olha só, nós temos quatro personagens. De um lado, todo o mundo e ninguém representando a humanidade. Do outro lado, dois diabinhos sem vergonha, Beuzebú e Dinato. Aí, o Beuzebú e Dinato, que não são vistos por todo o mundo e ninguém, ficam observando a conversa dos dois e anotando. Só que, ao anotar, eles acabam trabalhando valores universais. Acompanhamos o texto. Entra todo mundo rico mercador e faz que anda buscando alguma coisa que perdeu. e logo após o homem vestido como pobre, este se chama ninguém diz. Que andas tu aí buscando? Mil coisas ando a buscar, delas não posso achar, porreando, porfiando, porque é tão bom porfiar. Como as nome, cavaleiro? Eu em nome todo mundo e meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro e nicho sempre me fundo. Eu em nome ninguém busca a consciência. Beuzebú, esta é boa experiência de nada escrevesto bem. Escreverei, companheiro, que ninguém busca a consciência todo mundo e dinheiro. Quer dizer, observe que aqui ele trabalha um valor que até hoje é universal. Grande parte das pessoas buscam o dinheiro, o status e a grande parte, a menor parte, busca a consciência. Quando a gente vai, por exemplo, para as suas peças e o alto da barca do inferno não poderia deixar de ser comentado, por que Jorge? Já que a farsa de Ness Pereira é a melhor peça dele, por que o alto da barca do inferno é tão famoso? Eu explico. Ele trouxe um conceito novo, um conceito de certa maneira que revolucionou a época em Portugal. E este conceito está aqui. Aqui eu tenho duas obras fantásticas da filosofia e uma delas é exatamente o livre-arbítrio. Erasmo de Roterdão. As almas que vão não só para o inferno, mas também para o paraíso, digamos, elas vão por suas próprias ações. Ninguém está predestinado a ir para o céu, para o inferno. nós somos senhores de nossas ações. E como era na Idade Média, nós estávamos predestinados. E de repente alguém chega e diz opa, se você fizer isto, você vai para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para o céu. Então, o conceito de livre-arbítrio foi algo assim realmente que revolucionou sem dúvida nenhuma a época. Vamos então ver como é que a peça se organiza. Gente, é uma peça muito simples. Você tem pouquíssimos personagens, duas barcas ou qualquer coisa que represente duas barcas, a do diabo e a do anjo. Como o título já sugere, alto da barca do inferno, a gente nota que o diabo é o principal personagem, é o promotor, é o que vai acusar. E, obviamente, as almas vão chegando, deparam-se com o diabo, não reconhecem o diabo, ele faz as acusações, ninguém quer ir para o inferno, aí vão lá para o anjo e o anjo sutilmente vai dispensando. Vejamos, então, estes ilustres personagens que vão estar nestes barcos. Ora, os personagens que vão para o diabo são personagens que, de alguma maneira, estão ligados ou à questão dos pecados capitais, ou, de certa maneira, a optua de valores cristãos ou católicos. O Gil Vicente já era um cristão humanista. Quer ver, observemos, o Fidal, por que ele vai para o inferno? Arrogância, prepotência, petulância, nós temos um padre, cuidado, não é que o Gil Vicente critique a igreja e a instituição, ele critica padres que não possuem vocação. e é este o mesmo tema que você vai ter em 1875. O crime do padre Amaro é essa de Queiroz. O padre chega bêbado, armado e com a prostituta tira a cómula. Nós temos Brisa e Tavares, a questão da luxúria, nós temos aqui o judeu, a perseguição religiosa, o onzenero, o sapateiro, a ideia do profissional liberal, o lucro, a usura, o juiz, o procurador, a corrupção no judiciário. Então, nesse sentido, os personagens que vão para o inferno vão por suas próprias ações. Mas, e quem desses personagens vai para a barca do anjo? Aí, nós temos dois. O primeiro deles é o parvo. O parvo é o bobo. O parvo é aquele cara ingênuo que pecou sem ter consciência de ter pecado. E como ele foi humilde, e como ele não teve a consciência do pecado, ele vai ser acolhido pelo anjo. O outro personagem, na verdade, são quatro, são quatro cavaleiros medievais que morreram nas cruzadas. E aí vem a mentalidade tradicional de Ju Vicente. Aquela ideia da luta santa, da guerra santa. Agora, quer ver uma coisa interessante? veja como Ju Vicente chega até nós em uma influência fantástica. Eu poderia citar, por exemplo, Morte e Vida Civerina, Alto de Natal Pernambucano, do senhor João Cabral de Melo Neto. Mas eu vou preferir mostrar este aqui, o Alto da Compadecida, do Ariano Sócio I, onde há um palhaço que, de certa forma, lembra um pouco o parvo. Olha o João Grilo, Mishikó, que, de certa maneira, é uma mistura de parvo com os claus de Shakespeare. Aqui, os personagens, eles possuem o livre-arbítrio e vão ser julgados exatamente por isso. É um Alto, porque, da mesma forma que lá em Ju Vicente, nós temos este fundo religioso. E o fundo religioso é o julgamento das almas. A ideia do sua suna e a ideia do Ju Vicente não é mandar ninguém para o inferno ou para o céu, mas é exatamente mostrar o destino do humano e as suas ações e, principalmente, a que ponto pode você chegar. Tudo bem? Um grande abraço e, no nosso próximo encontro, falamos de classicismo e camões. Até mais! Transcrição e Legendas